A Violeta estava fantasiada de minhons. Ela tem 7 anos e caiu na folia, na primeira caminhada no município de Ananindeua. Para acabar com o abandono, só a gente gritando mesmo. As pessoas descartam os animais aí como se fosse nicho. Eu estou cansada já de resgatar gato, cachorro. A caminhada foi em clima de carnaval, mas a causa é séria. Além do abandono e maus-tratos de animais, bater, negar água ou alimento também são considerados crimes. A primeira caminhada de Ananindeua pede o fim dessas práticas contra os animais. Nós estamos aí com o projeto do Centro de Zoonoses aqui para Ananindeua. E a gente pede aí ajuda para que todos possam lutar por políticas públicas para os animais. A Keisiane trouxe o Kim e a Nanda. O Kim foi um animal resgatado de um abrigo onde ele estava sofrendo maus-tratos. A dona teve um problema de saúde, começou a se desfazer dos cachorros na rua. Eu e os amigos ficamos sabendo, então nós fomos lá. Cada um pôde pegar o que poderia arcar com as despesas. A gente luta por essa causa, a gente quer um hospital, a gente quer um local onde eles também sejam tratados e bem tratados porque eles também têm coração. Nos últimos dois anos, a Polícia Civil do Estado do Pará, através da Divisão Especializada em Meio Ambiente, DEMA, registrou 46 boletins de ocorrências de maus-tratos contra os animais. É necessário a participação da coletividade para que nós possamos dar enfrentamento a esse tipo de conduta. De imediato, ligar para o 190, ligar para o 238-3231, ligar para o 181, que é o disco de denúncia. Qualquer forma de conhecimento que nós tenhamos, vamos fazer a investigação.